A Secretaria Municipal de Obras já está utilizando a mão de obra de apenados dos regimes semiaberto e aberto do presídio de Canela. Desde a última terça-feira, dia 11, isso está sendo possível através de um termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e a SUSEP, a Superintendência dos Serviços Penitenciários. O termo prevê que a atividade profissional será de até 8 horas diárias, não ultrapassando 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, nas atividades de roçada, capina, conserto de calçada e pintura. Conversando com o Secretário Municipal de Obras, Luiz Cláudio da Silva, o Ratinho, o mesmo disse que este é um começo, uma experiência e que o termo de cooperação pode ser estendido a outros apenados e também a outros serviços dentro do município de Canela. Com tudo isso, estamos hoje com seis pessoas trabalhando com uniforme, onde eles vão receber subsídios que serão repassados à SUSEP, Vale Alimentação e o Vale Transporte. Isso é um começo e a gente espera, num curto espaço de tempo, poder, quem sabe, aumentar, ampliar esse trabalho, que pode chegar até 10 apenados prestando esse tipo de trabalho. Legenda Adriana Zanotto